Olá pessoal, tudo bom? Hoje mais um dia aí da nossa semana de arte da pré-história, dando continuidade aí ao nosso Velociraptor, onde nós fizemos então a cabeça, você viu aí o processo um pouquinho da modelagem da cabeça e hoje vamos fazer aí o nosso corpinho, tá bom? Continuando o nosso molde. Então, olha só, antes da gente começar aqui, compartilhe os nossos vídeos e nos sigam aí nas nossas redes sociais, tá bom? Se você está gostando do vídeo, por favor, deixe o seu comentário, tá bom? É muito importante para a gente e vamos lá. Nós estamos aqui com o nosso corpinho, que a gente vai agora modelar. Qual vai ser essas partes que a gente vai fazer, tá bom? Então, olha só, para dar início aqui, a gente vai separar exatamente o corpo, tá? A gente vai deixar o pescoço, a gente vai utilizar o pescoço e vai cortar aqui esse rabinho e deixar só o corpo, tá bom? Vamos passar direto aqui com a tesoura sobre a mão e a perna e deixando aqui, tá bom? Então, vamos lá? Olha só, antes da gente começar aqui nesse corte, ou aliás, enquanto eu estou cortando, eu quero falar para vocês aí que esse Velociraptor, ele não é cientificamente correto, tá bom? Então, ele é uma versão daqueles que a gente vê no cinema, porque o Velociraptor real mesmo, tá bom? Observe que esse dinossauro, na realidade, ele possui penugem, ele não é liso e o tamanho dele é bem menor em relação ao Velociraptor que a gente vê no cinema. Porém, não deixa de ser um modelo interessante, algo bem legal para a gente ter na nossa casa, né? É verdade. Então, olha, enquanto eu falei aqui, eu tirei a patinha e o bracinho, coloquei para lá e deixei assim, ó. Deixei assim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse rabinho, o rabinho aqui. Vou deixar um pouquinho só do rabo. Olha só. Tá bom? Olha lá. Tirei um pouquinho aí do rabo, tá? Aqui porque vai facilitar a nossa modelagem, tá? Do corpinho. Então, vamos lá? Vou pegar aqui uma espuma, deixar a cabecinha aqui de lado. Vou pegar uma espuma que cabe esse corpinho. Mesmo processo de ontem. É bom que vai se repetindo. E a gente vai aprendendo. Coloque em cima, canetinha na mão e vamos desenhar. Acelera aí o vídeo. Maravilha. Deixa eu mostrar para vocês aí. A impressão que dá é que não está mostrando nada, mas depois a gente vê lá que está, realmente está passando a ideia. Observe aqui que eu deixei exatamente o lugar do buraco onde vai se encaixar na cabeça. Tá? Então, é importante isso aqui. Agora, o que vamos fazer aqui, gente? Vou tirar o excesso. Qual é o excesso? Toda essa espuma maior. Deixar ele em um quadrado menor. Deixar em um quadrado menor. E agora sim, fazer o corte. Tá bom? Novamente. Estilete vindo de fora agora. Reto. Muito reto. Mais reto que você conseguir na sua vida. Aí vem aqui. Ó. Nunca fechado. Sempre aberto. Não deu, parou. Continua. De novo. Continua de novo. Para fora. Retirei. Agora vamos lá. Fazer essa parte da cavidade aqui. A cavidade. Ok. Observe que eu estou dando uma margenzinha. Entendeu? Por que que eu dou essa margenzinha? Que essa margenzinha é a nossa margenzinha de erro. Tá bom? Por isso que eu dou. Se você cortar muito em cima. Depois que você passar a tesoura para acertar. Você vai consumir muito. O do personagem aí. Aí já era, né? Então vamos lá. Tirar essa... Essa parte. Mais uma curiosidade aí. Que eu pedi para o Rodrigo colocar. Olha só. Essa parte de baixo que a gente vê nos dinossauros. E é aquele negócio. Gente. Errou. Errou. Faz outro. Tá bom? Errou. Faz outro. Não esquenta a cabeça não. Ah, deu trabalho para fazer. Chegar até aqui. É normal isso. Agora olha só. Vamos mostrar para vocês aqui. Eu tentei ser o mais reto possível. Mas é claro que a gente nunca chega na perfeição. Deixa eu pegar uma cabecinha aqui. E agora a gente vai medir, gente. Isso aqui, ó. Cabeça com corpo, tá? Olha só. E olhando para trás, a gente tem esse espaço. Então o que vai acontecer aqui? Essa parte tem que ser um pouquinho menor. E a gente vai, então, medir essa parte que está aqui um pouquinho menor. Que eu fiz aqui o encaixe, que vocês viram. E vou determinar a largura desse pescoço. Então, é com a caneta novamente. Canetinha novamente, ó. A gente vai determinar aí, deixar a cabeça vazando um pouquinho. Então, o pescoço também vazando aqui um pouquinho. Pouca coisa. Porém, quando chegar... Olha lá. Vou traçar aqui uma reta. Quando chegar aqui no corpito, aqui, ó. Eu vou deixar um pouquinho maior. Então, é bom a gente ter isso, essa referência na nossa mente, tá? Então, está aqui. Para a gente saber que a gente fez isso certinho, agora eu vou traçar. Por exemplo, aqui, está no meio. O nosso risco acabou ficando aqui no meio. Então, a gente traça aqui... O meio para tudo. Você vê que isso aqui não é na régua, não. É no olhômetro mesmo, tá? Aí, traçamos o meio. Uma vez agora que traçamos o meio, sabemos que a cabeça, o pescoço, O pescoço será um pouco menor. Então, a gente vai agora fazer o quê? Entre... Entre... O corpo e o pescoço. Olha só. Vou fazer um traço que é para facilitar a vida aí. Ó. Entre o pescoço e o corpo, eu vou fazer... Vou dar um talhozinho aqui, ó. Pronto. Da mesma forma, do outro lado. Ok? E agora, eu vou tirar um pouquinho disso aqui, Para que esse pescoço fique um pouquinho menor. Tá? Sempre estilete mais reto aí possível, que você puder. Ó lá. Tirei. Ficou essa fenda aqui, ó. Tá vendo? Maravilha. Do outro lado também. Então, do mesmo tanto que eu tirei para um lado, agora eu vou tirar para o outro. Tá? E aí, é natural que na fenda aqui, que a gente fez, ele vai sair. Tá bom? Então, ficou assim, ó. Ficou menor aqui e aqui maior. Que é exatamente o que a gente precisa. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai esculpir isso aqui. Antes de esculpir, a gente vai retalhar aqui também. Ó. O órgão do nosso Velociraptor. Ó. Eu vou talhar, porque ele precisa ficar lá no meio. Ó. E tira essa ponta. Ele fica aqui no meio. Aqui, da mesma forma. Se por acaso, dá errado essa parte. Olha só. Se por acaso, dá errado, você acabar arrancando essa parte aqui. Depois você faz. Tá bom? E cola. Mas é legal a gente tentar manter. Então, maravilha. Essa posição aqui, ó. Até aqui, você precisa chegar nesse pontinho aqui. Tá bom? Deu para entender, né? Quando eu colocar a cabeça aqui. Aí, o que acontece? A cabeça está relativamente um pouquinho maior. Fazendo aqui o encaixe perfeito. Aqui ainda está no tamanho certo. Mas a gente vai acabar comendo aqui com a tesoura. Que é o que vamos fazer agora. Tá bom? Agora a gente vai fazer o que? Aqui. Vamos alisar isso. Como alisar? Mostrei para vocês na aula passada. Aqui a gente corta um cubinho, né? E vamos treinar. Vou deixar isso aqui. Essa face arredondada. Então, tiro a quina e vou tirando até arredondar. Até arredondar essa face. Então, a face fica arredonda. Então, como a gente tem a peça agora na nossa mão. A gente vai arredondar isso aqui. Tá bom? Então, eu corto as quinas. Tá bom? As quinas. E depois eu venho talhando. Com muito cuidado. O objetivo é deixar uma coisa mais orgânica. Mais redondinha. Tá? Vou talhando. E vocês vão vendo que vai ficando redondinha. A superfície aqui. E assim, a gente vai fazendo aqui. Não se preocupe com os lugares das pernas. Porque a gente vai... Pelo molde, a gente vai saber exatamente onde tem que ficar. O lugar das perninhas. Tá bom? Então, tudo que eu fiz de um lado, fazendo do outro. Bom, gente. Aqui redondinho. Aqui redondinho. Aqui todo redondinho. Agora é hora da gente tirar essa diferença aqui. Tá bom? Como vamos tirar essa diferença? Ó, aqui ficou mais, aqui ficou menos, né? Então, vamos lá. Vamos tirar essa diferença. Simplesmente cortando, ó. Ó. Deixando a tesoura inclinada pra dentro. Tá? Ó. Se você precisar apertar aqui, a espuma é legal. Porque agora, ó. Eu consigo trabalhar essa área aqui. Olha só. Olha só. Aí você fala, Ronaldo, mas o meu não tá ficando legal. Não tá ficando... Tá ficando cheio de cortezinhos. É normal. É isso mesmo que é pra ficar. Tá bom? E esses cortezinhos vão nos ajudar na texturização. Embora você não precisa pensar nisso na hora que você tá esculpindo. Então, olha só. Em questão de... Acho que não demorou nem um minuto pra eu poder unir essa parte aqui. Tá vendo? O que a gente vai fazer agora, gente? Sem mexer aqui... Sem mexer aqui. Agora a gente vai... É... Deixar isso aqui arredondado. Tá? Então, bora lá. Já mostrei pra vocês. Primeiro, tira as quinas. Tá bom? Tira as quinas. Quer arredondar uma área, alguma coisa? Tira primeiro as quinas. Depois que você tirou as quinas, você vem arredondando... Cortando mesmo. Do jeito que eu estou fazendo aqui. E isso aqui já faz parte do processo de... De quê? De esculpir. Então, é sempre bom você tá com as referências... Vou colocá-las aqui na minha frente, ó. É sempre bom, porque eu sempre dou uma olhadinha. Pra saber o que é que eu tô fazendo de errado aí, tá? E no final das contas, aqui ainda dá pra arrumar. Depois que você já fez... Dependendo do caso, você não consegue mais arrumar. Olha só. O que eu vou fazer aqui, ó... É pegar essa parte do papo de baixo e deixar mais... Vou entrar mais aqui, tá? Vou entrar mais aqui. Pra fazer isso, vou usar agora o estilete. Pra poder cortar um pouquinho a mais aqui. E fazer, ó... Um pra fora, ó. Tá vendo? Fazer um corte meio que... Pra fora. Um cavado assim. Um cavado, tá? Olha lá. Aqui é pra gente poder... Entrar aqui. E é assim, gente. É gastar um tempo com isso, né? Depois vocês vão perceber que isso aqui vai ficando algo natural. E o processo é esse. Além de ficar mais natural depois, vai ficar um processo mais rápido pra se fazer. Eu tô demorando esses dias pra fazer porque eu quero explicar com detalhes. Mas se fosse pra mim fazer mesmo, em um dia, eu já deixava ele todinho esculpido. Todinho montadinho, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Essa partezinha aqui. Eu vou arredondar o máximo que eu puder pra não sumir com ele, tá? Então, tá aqui. Tá aqui. Essa parte esculpida aí, bonitinha. E é claro que a gente vai estar sempre voltando pra deixar isso cada vez melhor, né, gente? A gente não se conforma. Você não pode se conformar com a sua arte. Você tem que ser um artista inconformado. Que daí que vem a perfeição. Você nunca pode olhar pra uma obra sua e você falar Poxa, tá perfeito. É o máximo que você pode dar pra aquilo. Mas ainda há muita coisa pra melhorar. Eu fico olhando assim, ó. Que é pra ver a dimensão da peça. Saber se tá certinho, se não tá. Entendeu? Porque diferente da técnica do isopor, Isso aqui a gente não lixa, tá? A gente picota. Deu pra entender a diferença? Né? No isopor a gente vai lixar. E se você lixar demais, estragou. Aqui a gente picota. Picotou demais, estragou. Então é importante Essa parte aí. Olha só. Que resultado maravilhoso aí. Né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui com a nossa cabecinha. Olha que legal. Depois que tiver Acertado aqui, a gente ainda vai acertar algumas coisinhas aqui ainda. Que vai ficar bem legal. Terminou essa parte, gente. O que a gente vai fazer? A gente agora vai marcar o lugar do braço e das perninhas, tá? A gente aqui fez a sujeirinha básica. Vou dar uma limpada aqui na minha mesa. Né? Limpamos aqui. Né? Tá limpinho. Eu vou pegar o molde agora que nós fizemos aqui. Nós cortamos, né? Passamos batido na parte dos braços e das pernas. Não é isso? Então, olha só. Agora a gente vai tirar essas partes aqui. Pra gente ter noção exato do lugar das pernas, tá? Então, bora lá. Tesourinha na mão. E é claro que o nosso molde vai ficando cada vez mais fraco, né? Então, tá aqui, ó. O lugar da perna, tá? A gente tirou. Mas vamos fazer o mesmo com a mão. Porque aqui pega uma parte do braço. Entendeu? E é importante isso aqui. Toma cuidado. Porque o molde vai ficando cada vez mais fraco. Porque cada vez mais você tira dele. Entendeu? Então, segue a linha certinho, bonitinho. Show de bola. Tiramos aqui. Agora a gente vai passar isso aqui pro nosso corpinho. Então, vai posicionar. Vai posicionar. Aí você fala assim, poxa, mas o meu ficou gordo. Não é que ficou gordo. É porque a gente ainda vai tirar muito mais aqui. Então, vamos lá. Olha lá. Agora é só desenhar. Eu vou fazer aqui das pernas. O espaço das pernas. E dos bracinhos. Olha aí, gente. Fiz, né? Tá vendo aí? Riscadinho, bonitinho. Agora vamos fazer pro outro lado. É só pegar do mesmo jeito que você colocou aqui. Transpor pra cá. É o inverso, não é isso? Vamos lá. Dá uma olhada. Agora você tem uma visão panorâmica aqui pra poder enxergar aonde vai tá a pata exata. Porque não adianta você fazer uma pata mais pra cima ou tá pra baixo. Depois pra arrumar, tá trabalho. Então é melhor você visualizar bem. Tá? Visualiza bem, confia no seu molde que você fez. E vamos lá. Vou desenhar aqui também. Então tá aqui, gente. Então tá aqui, gente. Parte daqui. Do outro lado. Bonitinho. O que que a gente vai fazer agora? Cavar um buraquinho aqui. Que nem a gente fez na nossa cabeça. Então, eu vou me aprofundar aqui nos bracinhos. Vou me aprofundar com o estilete. Me aprofundar com um certo ponto. No início você tem muito medo disso. Mas depois você pega o jeito. E uma vez que eu aprofundei, é só puxar com a mão. Tá? Vai ficar o vazado aí. Vamos fazer agora o vazadinho da perna. Aqui eu tenho controle maior do que do tanto que eu quero tirar. Se você for tirar tudo com estilete, você pode tirar mais, tá bom? Agora eu vou fazer aqui do outro lado. Vou pedir pra você aí não esquecer da nossa vaquinha, tá bom? Tá aí a descrição na tela aí. Como que é o processo pra você fazer a sua doação. Se você tirar de um lado mais que o outro, não se preocupe, tá? A gente vai consertar isso com a própria perna que vai encaixar aqui dentro. Vou tirar agora do outro bracinho aqui. Tirei, gente, ó. Então, ficou aí um bonequinho já com as cavidades aqui das perninhas e dos bracinhos, tá bom? Então, é isso. Agora vamos fazer a nossa pata, a pata traseira, tá? Então, vamos lá. A perna e tudo mais. Nós já temos a cabeça e o corpinho com o pescoço já, tá vendo? Pra dinossauros maiores que esse aqui, dinossauro de 80 centímetros pra cima, a gente retalha a cabeça também. Tira a cabeça pra fora e faz ela à parte, tá bom? O que é importante? É importante o que agora? Que você não tenha jogado fora a parte que você tirou do molde. Ou você imprimiu esse molde aí umas duas, três vezes, tá bom? Olha lá, gente. Olha só. É... Eu risquei, então, a mãozinha na espuma e risquei a patinha na espuma, tá bom? Então, risquei através do molde aqui. Ficou escavado, a gente risca e pega a parte que sobrou e monta. Ou então, se você imprimiu duas, três vezes desse molde, vai cortando o lugar da patinha, lugar... Assim como a gente fez com o corpo, tá? E agora, é cortar do mesmo jeito. O que acontece? Eu desenhei apenas uma pata e apenas uma mão, porque a espessura da espuma é grossa. Então, não há necessidade de a gente cortar logo as duas, né? Não tem necessidade, porque daqui a gente já vai fazer as duas, tá? Então, vou fazer aqui com a nossa pata aqui, tá bom? A perna. Mesmo processo, você já sabe. Acelera o vídeo aí. Procuro cortar, que nem aqui na nossa perna, a gente tem um zigue-zague. Procuro cortar reto, porque depois a curvatura a gente vai fazer na tesoura. Então, olha só. De um lado, do outro, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Dividir isso aqui no meio. Se você quiser riscar primeiro, faça isso. Ó. Dividimos a peça aqui em dois. Ó. A partir de agora aqui, que eu dividi essa peça em dois, eu vou cortar ela aqui no meio. Esqueci de tirar esse pedaço aqui. Não se preocupem com o pé agora, tá bom? Vamos lá. Pronto. E aí, eu tenho aqui duas patas. A pata daqui, a do lado direito e a do lado esquerdo, tá bom? Então, olha só. Agora, qual é o esquema disso aqui? É esculpir. Eu vou fazer em uma e você automaticamente vai saber o que fazer na outra, tá bom? Então, maravilha. Olha só. Tesourinha pra deixar do lado, como que é que a gente faz? As quinas, a redonda, todas as quinas, tá? Tira um filete de cada quina. E depois que você tirou o filete de cada quina, você vem fazendo o que? Vem esculpindo, picotando, né? Lembrando que esse picote tem que ser suave, né? Nada pra arrancar a espuma. É. São pequenos cortes, olha, superficiais, que vão espedaçando a espuma em fragmentos, ó. E assim a gente vai adquirindo aí o volume da peça. Agora aqui, gente, ó. Aqui, nessa pata, o que que a gente vai fazer? A gente vai entrar um pouquinho aqui. Entrar um pouquinho. Tá? Entrar um pouquinho. Que é pra ficar o desenho da pata. Pra isso, em vez de usar o estilete pelo material ser tão pequeno, eu vou utilizar a tesoura. Mas você pode fazer com o estilete como eu já tenho mostrado aí, tá bom? Ó. Tirei um pouquinho, tá vendo? E do outro lado, da mesma forma. Beleza? Olha só. Olha só que bacana isso. Agora vamos deixar isso arredondado, tá? Vai esculpindo, vendo os detalhes. Aqui, ó, ficou meio que um ossinho torto, tá vendo? Então a gente tem que acertar isso aqui. Não vai deixar torto assim. Vai deixar simétrico. Trabalho de observação, cuidado e paciência. O legal dessa forma aqui é que você pode aplicar essa mesma forma pra modelar, por exemplo, em epóxi, modelar em biscuit ou até utilizar uma clay, uma plastilina pra fazer seus modelos. O legal disso aqui é que você pode utilizar essa mesma técnica que eu tô utilizando na espuma pra você fabricar suas peças em outro material. Algumas coisinhas mudam, mas são pequenos detalhes. Olha só, gente. Bem bonitinho. Então o que vai acontecer com isso aqui? Isso aqui vai acontecer que vai encaixar aqui, ó. Ele vai encaixar aqui. Vai encaixar aqui. E com isso a gente vai fazendo nossas pecinhas. Então, olha só. Fica aí pra você fazer isso. Agora, nessas patas aqui. Tem essa outra pra gente fazer. E tem as mãozinhas, tá bom? Pra gente cortar e fazer. Deixar aí do mesmo jeito. Amanhã, próxima aula, o que a gente vai fazer? Vai tá com isso tudo montadinho. E a gente vai passar pra espuma lá. A gente já vai colar na espuma, tá bom? E o rabinho. Faltou o nosso rabinho, tá? Então, a gente já vai deixar aí o rabinho pronto. Que é desenhar na espuma. Desenhou bonitinho. Cortou, talhou. Vem cortando as quinas e arredondando. Deixar ele um cubinho. Pra gente depois encaixar aqui também. Então ficou aí. Essa parte pra gente fazer amanhã. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí. Espero que vocês estejam gostando. Já estamos chegando aí na reta final. Amanhã a gente monta. Depois que montamos. A gente vai dar mais uma esculpida. Vai passar pelo processo da texturização. Provavelmente isso amanhã. Tá bom? Então, te vejo aqui amanhã. Tá bom? Então, um abraço a todos aí. Lembra da nossa vaquinha. E é isso. Um abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.